E o final de semana foi de vitória para o friburguense Marlon Moraes. Quem não estava ligado, perdeu. De tão rápido que o friburguense Marlon Moraes defendeu o título do cinturão WSOF no título dos galos. Com o nocaute inusitado, o brasileiro arrasou o americano Joseph Barajas com uma sequência de chutes nas pernas em apenas 1 minuto e 13 segundos. Marlon chega a 11 vitórias consecutivas, soma 16 trunfos em 21 lutas e mantém a invencibilidade que já dura quase 5 anos. Parabéns Marlon e toda a sua equipe que mais uma vez conseguiram a vitória. E agora fica a nossa torcida por Edson Barbosa Jr. que luta no próximo dia 23 de abril.